você jogou no Náutico um pouquinho? joguei com 21 anos 22 anos, eu tava sem contrato no Guarani, na época existia a lei do passe e eu fui emprestado pra lá pro resto do brasileiro mais um jogou o resto do brasileiro que acabou no ano seguinte teve um problema de calendário eu não me lembro qual foi o motivo Copa do Mundo, não sei o que foi enfim não, Copa do Mundo não, é Copa do Mundo sim então você já sabia do calor de lá mas como você chegou 10 anos depois ou 15, o calor pegou mais ainda é, com mais de idade 21, pra 37 pois é, 22 enfim aí você levantou o título como capitão o que você lembra desses jogos dessa final, o que você lembra daquela atmosfera toda que você tá falando aí? eu lembro da paixão da torcida do esporte a empolgação o grito de guerra esporra, 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 essas coisas todas eu lembro muito disso aí da emoção que eles sentem a paixão que tem pelo seu clube eu lembro muito da da minha batalha na mente eu criei uma batalha muito forte na minha mente de superação porque não bastava só eu ter esses essas pessoas não vou dizer inimigo, não é inimigo mas esses adversários eu tinha comigo também no meu campo de batalha a minha mente travando duelos comigo todo dia porque tava perto de aposentar também perto de aposentar longe da família aquela sensação que eu não mereço isso eu não fiz nada de errado então era muito assim é justo passar por isso agora tantas coisas que a gente tenta fazer de bem e aí vem essa recompensa isso eu pensando pode ser que as pessoas não entendam dessa forma e foi acontecendo e quando chegou mesmo a fase decisiva que era a reta final do campeonato trocou o treinador veio o Givanildo esse você não lembrava esse não não lembrava mas é uma figura clássica Givanildo chegou treinador local da área velho conhecido de muitos resenha ele? comigo não sério? comigo não ele tem essa fama de duro determinado jogo eu tomei lá um cartão um terceiro amarelo eu cumpri suspensão e quando eu voltei pra jogar me colocou no banco eu não entendi você tem que ter critério você tem que ter critério jogador tem que ter resposta sim eu sou a favor você tá jogando por isso isso e isso não vai jogar por isso e isso eu penso assim eu não trabalho com atleta apenas eu trabalho com uma pessoa e vem um atleta nele assim que eu entendo trabalho com uma pessoa um ser humano essa história assim eu não dou satisfação pro jogador ele tá jogando ele não me pergunta e quando eu tiro também não dou satisfação pra mim isso é um engano não é justo é desleal tá você vai escalar um jogador ele momentaneamente ele é titular né se ele se sente reserva ele vai ser reserva a vida toda mas ele tá titular aí eu falei não entendi tem que ter um critério não tô jogando mal por que que me tirou e ficou assim você não conseguiu falar com ele que nem você falou com o Ricardo Gomes é tentou não não até quando eu falei se não quero mais aí eu falei pro diretor até o coronel Adelson já faleceu não Gotardo vamos pra lá não vou mais não hoje encerra meu ciclo aqui vamos lá pro jogo até foi antes de um jogo não vou não ele falou poxa não faz isso não tá tranquilo eu vou depois eu subo pra lá foi aqui em São Paulo até esse jogo eu vou pra lá a gente recida o contrato eu venho embora tal aí o Giovanni falou assim vamos embora vamos embora Adelson vamos embora assim premeditado foi assim cara entendeu só que não leva pro meu coração fiquei chateado depois eu me formei sou treinador tal joguei contra ele eu tava no Vila Nova de Nova Lima ele no América fui e falei como é que tá o senhor tudo bem Deus te abençoe e tal felicidade assim você levar pro coração o mal faz pra mim não pra ele quer dizer eu acho que a gota de veneno tá comigo né e virou página e virou página fui virando as páginas isso aí é e é bom você explicar isso também pro torcedor do esporte saber né você 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 não é de recitir contrato você é de cumprir compromisso você é de cumprir contrato você é resiliente você falou quando a gente foi marcar essa entrevista como é que foi no esporte você falou assim superação e é isso mas você também pensou pelo lado pelo ângulo de dever cumprido porque você encerra um ciclo é um fim de carreira com título e um título um senhor título tá e eu queria falar depois do do Leonardo também que eu acho importante falar dele por conta da dessa artilharia da fase que ele viveu gol em final e assistência em final não ele era muito bom muito rápido passou pelo Vasco aqui foi bem não sei porque ele ficou pouco tempo no Vasco enfim não está mais aqui também morreu muito cedo infelizmente aquela doença consumiu com ele ele faria 50 anos agora essa semana acho que ele faria 50 anos essa semana muito jovem aqui como tudo é o contrário geralmente você vai falar desse campeonato fala-se primeiro e muito do cara que foi o destaque ofensivo artilheiro e a gente faz o contrário e a gente fala primeiro do zagueiro que segurou a onda lá é que nem eu fiz o vídeo do Maurício do gol que é importantíssimo você teve a comemoração de 89 jogou pra burro na final mas vocês seguraram uma onda ali atrás pra caramba que foi brincadeira você Luizinho Mauro aquela época a vitória valia 2 pontos e se podia recuar a bola pro goleiro com os pés até hoje pode os goleiros que não podem pegar com a mão então era cabeça, peito e coxa com os pés o goleiro não podia não pegar com as mãos e tem esse recurso se cria um antijogo final tudo tenso você não pode errar então a gente tinha que desumar esse ano de 89 o Botafogo eu fiz um estudo recentemente o Botafogo conquistou 82% dos pontos dos pontos é muito ponto valendo dois pontos é muito ponto então foi uma campanha assim retocável acabou sendo campeão invicto também merecido e do esporte você se pensou isso no final dever cumprido fui campeão eu perguntei mas acabou que pensei pela pela minha conduta num todo o que eu fiz eu vim pra cá por uma missão lembra que eu falei do mundo espiritual eu tenho uma missão alguma coisa eu estou aqui eu não vim pra cá em vão mesmo que eu tenha tocado o coração de alguém que não seja do meio do futebol ou do clube já valeu a pena não é tocado pelo poder não está em mim eu posso ser um canal de bênção mas não sou eu que tenho o poder da bênção eu utilizo o poder de quem vem de onde emana que é de Deus isso aí que eu entendi essa é a missão no mundo espiritual e eu acredito que tenha valido a pena porque eu tive alguns feedbacks depois inclusive até de um jogador que falou pô você mudou minha vida com essa conduta com o que você falava você pode falar o nome do jogador? eu acho até que foi é acho que foi o Erlon que foi um zagueiro Erlon eu acho que ele mora em Portugal hoje legal que jogou no meu lugar eu ia falar jogou no seu lugar depois de chegar no Ivanito eu ia falar desse sistema com o Leomar com o Sandro Sandro Blum não é? Sandro Blum foi o zagueiro do Palmeiras isso zagueiro forte bom cara legal também assim discreto não tem nada que venha desaboná-lo nada disso o Leomar tranquilão bom menino o que vocês fecharam ali o o Tio Dário também um volante acho que estava o Leomar que estava no Náutico no Náutico não no Santa Cruz era o do Botafogo? não aquele do Santa Cruz era um zagueiro era um zagueiro era outro que eu cruzei com ele em Minas você chegou a falar comigo depois a gente se encontrava ali Fogotado você está com 37 anos cara como é que você consegue treinar e jogar dessa forma os caras notam eu falei Leomar é o seguinte você tem que treinar especificidade da posição o que é isso? eu sou zagueiro então tem que treinar coisas pertinentes a zagueiro que é de zagueiro mobilidade agilidade explosão impulsão então eu fazia sem saber que hoje isso é real eu falo trabalho de mobilidade trabalho funcional priometria eu fazia por acaso que estava na minha cabeça hoje se faz muito isso praticamente os jogadores já não correm mais aeróbico mais nada porque o aeróbico se faz no jogo então o que não se faz no jogo que é mais repetição faz no CT e correm mais é impressionante é impressionante como evoluiu correm mais que eu digo mais quilometragem mas pô vocês fizeram treinos fisicamente vocês eram a gente treinava demais era uma coisa absurda subir arquibancada e graças a vocês e ao It's a Go que a gente traz esse conteúdo de qualidade no Jogo Onde com grandes convidados você conhece o It's a Go você gosta de Premier League La Liga você gosta de Champions você gosta de colunistas de qualidade temos Mauro Betting temos o Baran por lá escrevendo e você também pode escrever o seu artigo e mandar para o It's a Go beleza? a gente tem aqui o QR Code beleza? aqui? será que é aqui? vem com a gente